Boa, pessoal! E aí? Estou aqui passando para fazer um vídeo bem curto, bem rápido, só para um update final dessa máquina aqui, né? Que ficaram algumas pendências, mas não era bem pendência, eu só estava, já tinha feito tudo, mas faltavam alguns ajustes, algumas coisas que estavam em dúvida ainda. Até o Ibo está aqui, que é um vídeo que vocês já viram aí, que ele está em andamento, esse daí está bem legal, vamos ver se a gente consegue, mas de fato mesmo, esse cara aqui, já acabamos, né? O que eu vou fazer só, o que já funcionou, vocês tinham visto que a memória tinha dado um problema, né? De fato, eu não acho que ela estava mal conectada, porque tem uma placa ali, um cabo que fica em cima dela, eu acho que na hora de fechar, deve ter desconectado uma memória e está aqui. Então, eu estou com 72 MB de memória, ela só tem um problema mesmo, que ela deveria estar reconhecendo 96, mas ela está com 70 e pouco, então acho que tem defeito de memória aí, mas daí está tudo bem. Lembra que o boot não estava dando? Estava perdendo o boot, a PROM lá não estava segurando, eu achei que era alguma coisa de defeito da PROM, que é da PROM não, alguma configuração de PROM, mas não era. De fato mesmo, na verdade era, de fato, né? Eu tinha feito essa PROM, lembra que eu mostrei, que eu coloquei uma bateria em cima, eu até mostrei no dessa máquina daqui, mostrei dessa aqui também, mas ela tinha uma bateria que ela foi adaptada em cima do chip de memória lá, o Dallas, né? Então, eu corto um pedaço do chip, tem uns conectores ali que você tem que ligar o mais positivo e negativo e aí passa a ser a bateria, eu coloco uma bateria por cima. De fato mesmo, o fio estava errado, né? Ela estava tudo invertido, na verdade, a PROM estava invertida do lado errado, o fio estava soldado no pino errado, estava tudo errado, tanto é que eu nunca testei, simplesmente eu peguei aquele pino, coloquei aqui, testei, liguei a máquina e funcionou, mas ela funcionou porque enquanto ela está energizada, funciona, depois que você desliga um pouquinho, demora 5 minutos, ela perde. Então, na verdade, o chip estava montado errado, a pinagem, a solda do positivo e negativo que alimentava a bateria, a parte da bateria do chip estava montada errado. Então, eu ajustei, né? Dei uma revisada rápida ali, ajustei e agora está certo, a PROM está certinha. Como ele foi feito rápido, essa PROM eu fiz, testei rápido, meio que rápido e boa. Na verdade, eu estava fazendo para essa ou para aquela ali, para a I-220R, acho que era para ela. Como eu estava focado nela, eu fiz rápido para esse, coloquei, ah, funcionou, beleza. Então, agora já está ajustada, ela está ok, ela está bootando pelo HD interno. Então, agora os parâmetros estão sendo, os parâmetros de boot, quando eu seto ele para buscar do disco, agora está permanecendo. Então, se eu ligar agora, ela vai funcionar. Então, a única coisa que ainda, eu não vou mexer também, esse flop, não sei, eu dei uma mexida nele, reconectei os pinos, fiz tudo certinho de novo. A luzinha dela não estava funcionando, porque estava conectado o pino no lugar errado, agora está também. Esse pino daqui, eu dei uma reforçada, abri tudo ele, coloquei de volta, aparentemente, eu não testei, vou testar se está operacional. Se não tiver operacional, vai ficar sem operacional mesmo, por enquanto eu vou deixar sim. Eu estou achando que esse drive nem é dele, nem é dele, esse daqui foi um drive que foi adaptado aqui, muito provavelmente foi adaptado. Está com cara de ser um drive que não tem nada a ver, então eu não vou mexer nisso. Se eu tiver que mexer, eu vou correr atrás de um drive original, eu não vou mexer no desse aqui também, não vou trazer o desse para esse, que eu tinha falado que ia, não vou. E o CD-ROM aqui, que não buta, que a gente sabe que é um modelo. Mas eu preciso só testar se ele está operacional. Se não me engano, ele não está operacional. Eu fiz um teste, tentei montar ele, não leu. Então, eu estou achando que esse aparelho aqui já era. Eu vou fazer mais um teste de novo, mas eu acho que ele não leu. Pelo teste que eu fiz ali, eu tentei montar, não montou. Então, esse aparelho, eu acho que o problema dele é maior do que só não botar, ele não funciona mesmo. Então, mais um teste para fazer, esse é de boa, dá para testar por fora, dá para testar até nessa máquina daqui. Então, essa máquina daqui, projeto finalizado. Esse vídeo daqui vai ser um vídeo rapidinho, só para passar o status desse projeto. E já para falar aqui, esse cara daqui é a bola da vez agora. Esse é o nosso próximo projeto para fazer com que ele retorne à vida. Tem muita coisa estética para a gente arrumar. E tem HD, que os HD são SCSI. Vamos pesquisar se existe alternativa, tipo um Blue SCSI, tipo um SCSI 2SD, para esse tipo de buzz aqui, que é de 72 pinos. É aquele mais novo, sabe? SCSI mais novo, é ultra. Tipo utilizado naquelas máquinas ultra SCSI ali. Acho que é ultra SCSI, se não me engano. Tem que ver se tem algum projeto que lide com ultra SCSI, ou se a gente vai ter que fazer adaptação, né? Porque tem conversor de ultra SCSI para SCSI. Então, a gente pode usar um SD, um SCSI 2SD, ou um Blue SCSI, que eu acho que eu vou usar o Blue SCSI, que ele é mais barato. E aí eu uso um adaptador para ligar nesse cara aqui. Vamos ver, esse daqui tem duas entradas para HD, eu vou usar, porque os HDs aqui esquentam para caramba, e é por isso que ela estraga, os HDs estragam aqui, porque esquenta muito. E a maquininha é fininha, ela não tem quase vazão de ar. Então, o HD SCSI, que já é velho, né? Não existe HD SCSI novo. Então, o HD já é velho, ainda fica ligado aqui, ele pifa. Então, vamos trazer no mesmo molde dessa. Nossa, já estamos começando a falar o que nós vamos fazer nessa, né? Mas é algo que vai ser mais a médio prazo, esperem um vídeo daqui a algum tempo, né? Ainda mais para fechar essa aqui. Ainda tem algumas coisinhas para ajustar. Esse daqui, vamos ver se eu acho um HD, um CD-ROM que funcione. Ainda vou fazer mais um teste nesse aqui, talvez eu limpe ele. Vou tentar recuperar ele, né? Junto com esse aqui, ó. Esse daqui não tem que recuperar nada, na verdade. Só tem que limpar para tirar aquele barulho. E acho que eu vou ver se quando eu estiver limpando, eu já limpo esse aqui também. E a gente já testa também. Mas esse é o status aí dessa máquina, desse projeto. E já podemos dar que ele está finalizado, tá? Tudo isso daqui, de fato mesmo, só esse daqui que nós estamos na dúvida e esse também nós estamos na dúvida. A máquina em si está ótima. Eu não vou mais mexer nela aí. É isso aí. Esse é um vídeo rápido. E aí, se vocês tiverem interesse, é só dar um like aí nesse vídeo e a gente dá continuidade. Falou! E aí, se vocês tiverem interesse, é só dar um usar o seuboat. E aí, se vocês tiverem interesse, então, você tá ótima. E aí, se vocês tiverem interesse.